Teu cheiro grudou em mim Eu quero mais Quando louco por você Teu cheiro grudou em mim, não sai Tá nos poros, tá nos olhos Teu cheiro grude de um doce gostoso Que da minha boca não sai Rapaz, eu nasci do nada Vejo minha alma amarrada Nesse corpo de mulher Noite de essa agonia Se é amor ou fantasia O meu coração te quer Rapaz, eu nasci do nada Vejo minha alma amarrada Nesse corpo de mulher Noite de essa agonia Se é amor ou fantasia O meu coração te quer Teu cheiro grudou em mim, não sai Não sai Tá difícil te esquecer Teu cheiro grudou em mim, não sai Não sai Quando eu sinto Eu quero mais Quando louco por você Teu cheiro grudou em mim, não sai Tá nos poros, tá nos olhos Teu cheiro grude de um doce gostoso Que da minha boca não sai Rapaz, eu nasci do nada Vejo minha alma amarrada Nesse corpo de mulher Noite de essa agonia Se é amor ou fantasia O meu coração te quer Rapaz, eu nasci do nada Vejo minha alma amarrada Nesse corpo de mulher Noite de essa agonia Se é amor ou fantasia O meu coração te quer Uh! 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé num imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé num imbuzeiro, onde canta a passarada